Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, nós estamos começando mais um Espaço Feminino. Hoje o nosso programa é Beleza. E nós vamos tratar de um assunto nosso super importante. Você conhece a sua autoimagem? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Quem vai explicar melhor é a nossa convidada. Mas deixa eu te falar. Você sabe como se comportar? Como se vestir? Como se posicionar diante das diversas situações do seu dia a dia? Então, hoje nós trouxemos aqui a Dani Padilha. Olá! Que é consultora de imagem. Dani, maravilha te receber de novo aqui. Tudo bom. Você é sempre bem-vinda. Muito obrigada. E bom dia, boa tarde para vocês que estão nos escutando, nos vendo. E aí, Dani? É tudo isso mesmo, né? Como se comportar? Como se mostrar? É tudo isso e um pouco mais. Você vai aprender o que é lidar com suas crenças limitantes. Vai aprender a se motivar um pouco mais. Vai aprender como chegar, como sorrir, como falar com as pessoas. Para quê? Para encantar positivamente todas as pessoas que estão te vendo. E por quê? Porque nessa forma, a gente consegue o quê? Alcançar o caminho para o sucesso. Olha só. São coisas que às vezes nos passam totalmente desapercebidas. Mas hoje a minha amiga lá de casa vai aprender, vai receber um monte de dica para ficar assim, impecável. Isso. E também, gente, hoje, nossa, a gente tem artesanato. A nossa querida Brunélia Brum. E aí, Brunélia? Tudo bom, meu amor? Tudo bem, graças a Deus. Bom ter você com a gente. Que bom. O que você vai fazer para a gente hoje? Hoje, o joguinho americano. Joguinho americano. Ai, que chique. Olha aí, Natal chegando, dica de presente. Isso. Tudo de bom. Já já a gente volta para aprender, tá bom? Tá, jóia. E agora nós vamos falar com o Pai. Vamos orar, vamos ouvir e receber uma palavra. Uma palavra de incentivo. Uma palavra motivadora. Uma palavra revelada. Uma palavra que vai fazer toda a diferença na sua vida. Com vocês, a pastora Márcia Costa, diretamente do trono do Senhor. Com uma palavra direta para a sua vida. Eu gosto muito desse texto que a gente vai orar hoje. Que fala... O apóstolo João fala que nesse mundo nós somos como ele é. E eu penso que o apóstolo João aqui, numa concordância espiritual com o apóstolo Paulo, que também coloca em Gálatas 2.20, Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa concordância da palavra de Deus é que é maravilhosa, né? E hoje, você tem que viver esse dia desse jeitinho. Aqui nessa terra, como ele é. Ih, não. Isso é muito... Ih, não. Isso é muito estranho. Não, peraí. Eu não aceito isso. Você não aceita o que Jesus fez por você? Ele foi e a obra dele continua na sua vida. E ele disse que você nessa terra, como ele é. As pessoas querem o perdão de Deus e ele está em você. As pessoas querem a paz de Deus e ela está em você. As pessoas querem a verdade de Deus e ela está em você. As pessoas querem o amor de Deus e ela está em você. Porque assim como ele é, nós somos aqui. E o próprio apóstolo João diz que isso, essa ordem dele, esses mandamentos dele, essas instruções dele, do nosso pai, não são difíceis. A gente só precisa se esvaziar da gente mesmo, tirar o nosso eu do centro e colocar o próprio Salvador no centro. Porque se ele é, a Bíblia diz, se ele é aqui nessa terra como nós somos o que ele é aqui nessa terra, então o que eu vou viver diferente? O que aqui o meu dia? Não, eu tenho que viver o que a Bíblia diz. Então se ele é em mim o perdão, vamos perdoar. Se ele é em mim o amor que precisa ser recebido no meu ambiente de trabalho, na minha escola, na minha casa, onde quer que for, então eu vou viver isso porque eu sou como ele é. Sabe, essa palavra hoje precisa fazer a diferença, precisa afetar tudo o que a gente for fazer. Porque eu sou como ele é. Na hora que você estiver tomando uma decisão, antes de tomar essa decisão, pense assim, peraí, eu sou como ele é. Na hora que você estiver para falar alguma coisa para alguém, antes de falar qualquer coisa, pense nessa palavra de João, do apóstolo João. Peraí, nessa terra, eu sou como ele é. Isso faz a maior diferença. Isso não te coloca no lugar melhor do que ninguém. Isso só te coloca no lugar que é o lugar que Jesus planejou para a gente estar, fazendo o que ele quer que seja feito aqui nessa terra. Então, esse é o dia, quando olharem para a gente, vão ver Jesus. Vamos orar sobre isso? Olha aí no texto, o versículo de 1 João, capítulo 4, versículo 17. Dessa forma o amor está perfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele é. Querido, nós te agradecemos, porque nós não sabemos como foi o teu sorriso, mas quando eu olho para o meu irmão, eu posso ver o teu sorriso. Nós não sabemos como foi a tua forma, assim, concreta, assim, de abraçar alguém, mas quando o meu irmão me abraça, ou quando eu abraço alguém, eu sou a continuidade de ti nessa terra. Senhor, que hoje, na nossa maneira de falar, nas nossas escolhas, no nosso procedimento, hoje, Deus, o mundo veja que tu está vivo aqui nessa terra ainda, pelas nossas atitudes, porque assim como tu és, nós somos nessa terra. Jesus, hoje, hoje é dia da tua vida reconciliar dentro de casa. E nós somos a reconciliação que é o próprio Senhor dentro da nossa casa. Hoje é dia, Senhor, da gente falar e não mentir, porque tu fala a verdade. Então, hoje é dia, Senhor, da tua vida se manifestar, da tua própria vida se manifestar nas nossas palavras. Senhor, nós te agradecemos, porque essa é a nossa decisão, ser como tu és aqui nessa terra. Querido, eu tenho certeza que isso não é complicado, não é difícil, e eu sei, eu sei que a tua inspiração vai conquistar o coração da minha amiga. Deus, eu sei que ela hoje vai estar inspirada, porque assim como tu és, ela é aqui nessa terra. Eu te agradeço, querido, eu te agradeço, porque essa era a resposta que a gente estava precisando para o dia de hoje. Nós somos como tu és. E você vai ver no decorrer desse dia, Cristo em você, a esperança da glória. E você vai ver nesse dia, como esse dia foi suave, como esse dia foi acolhedor, como esse dia foi descansado, tranquilo. Porque assim como ele é, nós somos nessa terra. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 E aí